Oi menina, escuta, vim dar uma notícia pra vocês. Aninha, pausa aí, escuta, peraí, deixa a câmera focar, isso. Deixa eu falar pra vocês uma notícia muito boa, que vocês vão gostar bastante. Nós chegamos nos 100 inscritos! Sério? Sim, sério, sério. Agora? Sim, faltavam quantos? Um! E aí, nós chegamos e o que nós vamos fazer? Um vídeo comemorativo! Vocês vão gostar de fazer o vídeo? Sim! Eu estava doida, né, pra fazer um vídeo comemorativo, não dava? Mas não é o que nós vamos fazer, mas... Não, eu ainda não tenho certeza, a gente não sabe bem. Se vocês chegarem nos 1000 inscritos, 1000 inscritos, eu não vou ficar mais animada do que hoje. Sério? Sério. Sério? Olha, pede, então, pede, vamos gente, se inscrever, dá bastante like, comentar, pra chegar nos 1000 inscritos. Vai demorar, mas ainda vai chegar um dia, não vai? 1000 inscritos infinitos! Nossa, já que é o infinito, pronto! Meu Deus! Ao infinito e além! Sim! E que nós vamos conseguir fazer agora um vídeo comemorativo, comemorando 100 inscritos! 100! 100? É bastante 100, Camille? Hã? É bastante 100? 100, é muito... É bastante? É bastante, mas, gente, tô bem? Um dia eu consegui contar até 100. E é bastante, né? Eu consegui... Então, eba! Fala obrigado pra todo mundo que se inscreveu. Se inscreveu também. Mas obrigado por todos, né, que se inscreveram. Por todos. Tá? Ainda vai fazer um vídeo agradecendo, né, e comemorando. Fala obrigado, gente! Obrigado, obrigado, muito, muito, muito! Obrigado, gente!